E se quiser recortar Já tivemos tudo O meu melhor viagem Você vai ir O meu melhor viagem O meu melhor viagem O meu melhor viagem O meu melhor viagem Eu volto mesmo Atos Suiza O meu melhor viagem O meu melhor viagem Não se considerava O que é isso? O que é isso?